Marcos capítulo 5, vamos ler primeiro o versículo de número 35 do capítulo 4, Marcos 4, 35 e após Marcos 5 do versículo 1 em diante. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Em algumas traduções, passemos para o outro lado. Capítulo 5, versículo 1. Ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. E ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe, correu e o adorou. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica, muito, muito conhecida da igreja. Porém, para que nós possamos compreender o que Deus reservou para nossas vidas nessa noite, nós precisamos tornar a nossa atenção para compreender. O tema da mensagem desta noite é Passemos para o outro lado. Grave isso no seu coração. Passemos para o outro lado. A palavra está nos dizendo agora que Jesus estava juntamente com os seus discípulos à beira do mar da Galileia aonde morava ou habitava uma grande partícula dois judeus e onde viviam ou haviam várias cidades aonde Jesus estava com os discípulos antes de entrar na embarcação haviam várias cidades aonde os judeus moravam dentre estas cidades podemos citar Bete Saída Cafarnaum Magdala Corazin Genezaré aquela região foi aonde Jesus operou muitos milagres a pesca maravilhosa a pesca maravilhosa a multiplicação de pães e peixes foram muitos mas muitos milagres que Jesus operou naquelas cidades só que agora Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem a eles dizendo passemos para o outro lado este acontecimento agora era específico que Jesus juntamente com os discípulos deveriam entrar na embarcação e atravessar para o outro lado não era mais da vontade de Jesus ali permanecer e para entender acerca da questão passemos para o outro lado nós precisamos compreender que era uma ordem que Jesus estava dando aos seus discípulos não era um convite de Jesus Jesus não estava perguntando quem quer vir comigo para o outro lado Jesus não estava dizendo vocês todos estão convidados para ir comigo na embarcação para o outro lado Jesus estava dando uma ordem e existe um ditado que diz que manda quem pode obedece quem tem juízo né às vezes a gente na infância na adolescência não para para pensar muito nisso né e a gente desobedece pai e a mãe olham e dizem ô menino sem juízo não sabe o que lhe espera né mas os discípulos estavam decididos a obedecer era uma ordem que Jesus estava dando a eles segundo Jesus não disse passemos para o outro lado ou em outras palavras Jesus não disse passem para o outro lado ele estava dizendo passemos para o outro naquela outra ocasião lembra quando Jesus deu uma ordem para eles irem e Jesus ficou em praia e foi para o monte falar com o pai eles foram sozinhos mas nesta ocasião neste acontecimento Jesus estava dizendo eu vou com vocês e vocês vão comigo passemos para o outro lado a ordem de Jesus era esta terceiro os discípulos não sabiam o que lhes esperava nem no meio do mar e nem quando chegassem do outro lado porque a bíblia diz que eles entraram na embarcação começaram a navegar Jesus deitou sobre a polpa do barco colocou sua cabeça sobre um travesseiro e dormiu enquanto os discípulos navegavam quando eles chegam no meio do mar a bíblia diz que a tempestade começou a soprar de forma que as ondas subiam por cima do barco e Jesus estava dormindo e eles pensando que iriam perecer morrer imaginando eles que a embarcação iria afundar eles se depararam com uma grande tempestade no meio do mar em outras palavras no meio do caminho o início o início da navegação estava bem tudo estava favorável o tempo estava aberto eles estavam dispostos a obedecer a ordenança de Jesus mas quando chega na metade do caminho no meio do mar a tempestade se levanta assim acontece na minha e na sua vida estava tudo bem o tempo estava favorável as coisas estavam conforme nós queríamos e de repente a gente se depara no meio de uma tempestade tempestades pode tipificar um problema uma enfermidade tempestades pode tipificar uma porta que se fechou tempestades pode tipificar uma má notícia uma situação que nos encontramos e parecer uma reação um sentimento que estamos num beco sem saída e já viu que tem momentos na nossa vida que a gente nos encontramos no meio de uma tempestade eu já vi muita gente dizer isso dizer o que a minha vontade é de sumir a minha vontade é de desaparecer tem momentos que dá vontade de sair correndo sem rumo e sem direção porque não sabe o que fazer diante de uma tempestade assim estavam os discípulos eles tinham feito de tudo mas o problema não havia sido resolvido eles despertam Jesus dizendo mestre não te importa que pereçamos em outras palavras nós estamos quase para afundar e o senhor está dormindo queridos até dormindo Jesus tem um controle da situação você está entendendo quando Jesus deu a ordem para eles ele já sabia muito bem o que iria acontecer mas os discípulos não sabiam irmãos e tem coisas na nossa vida que é melhor a gente não saber você está entendendo quer ver um crente perder a noite de sono é você falar rapaz aconteceu um problema aí eu não vou nem te contar vou lhe contar depois da manhã rapaz mas o negócio é bagaceira viu dá para não ver Cláudio fica pensando misericórdia o que será que vai acontecer o que vai acontecer lá como vai ser esse negócio que problema é isso logo comigo o que é esse negócio aí não dorme você está entendendo se a gente soubéssemos o que está nos aguardando lá na frente muita gente dizia ô bispo desculpe me viu mas eu vou ficar por aqui mesmo viu eu vou dar um tempo aí de servir Jesus viu eu vou tirar umas férias da igreja você está entendendo mas o que que foi rapaz não nada não rapaz tem uma prova uma luta me esperando lá na frente imagina se Jesus chegasse para cada um deles e dissesse ó vou dar uma ordem para vocês nós vamos entrar no barco e atravessar para outro lado só que tem um porém aqui que eu quero deixar logo para vocês aqui uma questão observação o que que foi mestre quando a gente chegar bem no meio do mar vai surgir uma grande tempestade você está entendendo irmão muitos dizem eu não ia com as minhas limitações humanas muitos de nós diriam eu vou nada vou nada já viu passeio de barco quando o camarada vai por essas férias aí em beira de praia ou até mesmo em rio o camarada já fica assim doido para passear no barco tem colete aqui e aí quando chega na hora você senta lá e cadê o colete rapaz esqueci os coletes os coletes ficou lá na praia fica tranquilo não vai acontecer nada não e olha que nessa época nenhum salva-vidas que consegue andar por cima das águas e não afundar só jesus só jesus aleluia então estão diante de uma tempestade e justamente no meio do caminho impedimento no meio do caminho muralha no meio do caminho mas depois que ele chegasse do outro lado algo extraordinário iria a conter então já quero antecipar pra você a primeira palavra profética você está no meio do caminho no meio da batalha não desista agora pelo amor de deus tem vitória chegando pra sua vida diz o senhor aleluia a ordem era passemos para o outro o que que tinha do outro lado o que havia o que existia do outro lado que jesus queria ir pra lá quem sabe alguém poderia perguntar mestre vamos ficar por aqui mesmo o que é que tem lá do outro lado que o senhor tanto quer que a gente vá com o senhor para atravessar para o outro lado a bíblia diz no capítulo 5 no versículo 1 assim e chegaram do outro chegaram se a ordem era para chegar do outro lado eles chegaram do outro lado e o que existia do outro lado me explica o que que porque aonde jesus saiu com os discípulos eu já sei o que existia lá e o que existia lá a beira do mar da galiléia como a gente citou as cidades aonde os judeus moravam betsaida cafarnaum magdala corazim genezaré aonde jesus operou muitos milagres mas o que que existia do outro lado primeiro decápolis e o que era decápolis um conjunto de dez cidades dez cidades pagãs eles adoravam moloque marduque astarote azera eles adoravam ao sol um dagão eles se reverenciavam as bestas férias da antiguidade os demônios as entidades os principados as potestades eles se entregavam suas vidas ao diabo a satanás o que que havia do outro lá dentre estas cidades pagãs existia dentre elas a cidade chamada de gadara quando a embarcação chega na beira da praia aonde agora eles pisam em solo de gadara e o que que havia em gadara o que que havia do outro lado primeiro sofrimento o que que havia do outro lado sepulcros cemitério já imaginou um negócio desse a gente é acostumado ver em beira de praia mansões resortes é assim parques aquáticos mas quando jesus pisa em solo terreno já se depara de frente com os sepultos cemitério que que havia do outro lado cadeias grilhões escravidão que que havia do outro lado dor lágrimas desprezo humilhação rejeição e abandono que que havia do outro lado demônios legiões que que havia do outro lado um homem debaixo de um jugo do diabo e a bíblia diz que esse homem quando ele olha jesus chegando na beira da praia se aproximando dos sepulcros a bíblia diz que ele correu e o adorou este homem estava sendo escravo pelo inimigo de nossas almas sofrendo passando frio fome e escassez este homem andava nu não se vestia este homem se lançava no fogo os demônios torturavam este homem a bíblia diz que ele se feria com pedras dentre os sepulcros a morada deste homem era o cemitério ele andava de dia e de noite o diabo usava ele de uma forma tão terrível que com as suas próprias mãos ele se feria com pedras mas ao mesmo tempo que ele se feria com pedras a bíblia diz que ele clamava que é isso sim no versículo 5 diz que ele clamava mesmo possesso pelos espíritos malignos ele clamava irmão quando eu li isso aqui depois vocês leem o versículo 5 ele se feria com pedras e clamava clamar é o mesmo que pedir socorro ajuda lembrei-me quando o senhor disse por intermédio do profeta Jeremias Jeremias 33 3 clama a mim e respondestei e anunciatei coisas grandes e firmes que não sabe em vários textos bíblicos o senhor diz que aquele que clama tem resposta porque o senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia da aflição no dia da dor é quando nós nos deparamos em uma situação que não há saída um momento de luta de adversidade de angústia de aflição devemos clamar a Deus não tinha na ótica humana solução para aquele homem a bíblia diz que o que tinha para aquele homem era cadeias e grilhões e a bíblia diz que as cadeias ele espedaçava fazia delas farelos os grilhões as correntes ele despedaçava quebrava todas e não havia cadeias e nem grilhões que podiam segurá-lo o texto ainda diz que nada conseguia e nem ninguém podia amansar era terrível quem via aquele homem de longe nem sequer se aproximava ele andava de dia e de noite no meio dos sepulcros clamando e eu creio que ele clamava por Deus eu creio que ele clamava por Jesus mesmo possuído por demônios terríveis porque Jesus não saiu de onde ele estava por acaso eu creio que no mundo espiritual era o mesmo que Jesus estivesse dizendo vamos meus discípulos para o outro lado que eu vou mostrar para vocês o que tem lá do outro lado e o que tem do outro lado se tem dor se tem tristeza eu vou levar alegria paz e libertação se do outro lado tem escravidão eu vou levar vida e vida em abundância se do outro lado tem cadeias e correntes eu vou tornar o livre para a glória do meu nome diz o Senhor dos Exércitos um homem debaixo de um julgo debaixo de uma escravidão terrível e nos dias de hoje do outro lado existem pessoas que estão vivendo nesta mesma situação irmão o chamado de Jesus o ministério de Jesus aqui na terra foi composto de curas milagres sinais de prodígios mas também muito profunda acerca de libertação ele expulsava os demônios e ainda era chamado daquele que expulsava em nome de Beuzebú mas ele não se contia ele veio para cumprir a sua missão a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo esse homem quebrava as correntes despedaçava as prisões se feria com pedras ele é nítido aos olhos de todos e nos dias de hoje tem muita gente que não quebra as correntes não despedaça as prisões não se fere com pedras mas estão presas escravizadas neste mundo terrível de ilusão de engano de sofrimento mas eu venho da parte de Deus para dizer para quem está no templo e para quem está em casa a ordem de Jesus nessa noite é passemos para o outro e o que que a gente vai fazer do outro lado buscar quem está perdido e o que que a gente vai fazer do outro lado soltar quem está preso e o que nós vamos fazer do outro lado arrancar as almas das garras de satanás e trazê-las para a presença do altíssimo é hora é tempo de pregarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo pregue exorte insista permaneça não cala-te a missão da igreja é pregar o evangelho anunciar a Cristo a toda criatura quem crer será batizado será salvo será transformado mas que não crer será condenado mas é nosso dever pregar o evangelho tem gente que não tem força para se levantar e Deus vai usar você para levantar tem gente que não tem força para buscar e para servir Deus vai usar você para levantá-lo para ajudá-lo a prosseguir na presença dele não podemos fazer como os tais daquela cidade porque muita gente passava pelo aquele homem mas não fazia é impressionante a bíblia diz que quando eles desembarcaram o homem já veio correndo diante de Jesus e se prostrou olha o que diz versículo 2 e saindo ele do barco lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo o qual a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar o que eu entendo com isso aqui tem coisas que somente Jesus pode fazer você está entendendo tem coisas que não está no nosso alcance é só Jesus que pode fazer é só Jesus é no nome de Jesus através das nossas porque irmão a gente é só instrumento a gente é só a ferramenta e temos que ter humildade para isso quando Jesus usar a gente se não for ele na nossa vida nós não fazemos um dia eu fui chamada em uma casa tinha uma mulher endemoniada e eu cheguei lá tinha cinco homens segurando ela eu cheguei no portão e falei o que aconteceu eu disse a gente estava bebendo cerveja aqui de repente ela ficou séria virou os olhos e começou a falar uma voz assim mais grossa do que a voz de homem de homem que tem voz grossa e aí quando a gente foi conversar com ela o diabo começou a falar na boca dela que ia matar nós tudinho irmão cinco homens não estavam conseguindo segurar a mulher aí quando eu cheguei eu falo isso aqui com toda humildade não é para dizer que eu sou que eu tenho não porque é Jesus se não for ele na nossa vida a gente não faz nada é no nome de Jesus aí eu falei pode soltar ele falou rapaz se soltar é bagaceira já quebrou tudo aqui eu falei pode soltar na hora que ele soltou que ela foi se levantar para avançar em mim eu falei em nome de Jesus sai deste corpo agora em nome de Jesus o demônio saiu na hora porque é no nome de Jesus aonde o homem e a mulher de Deus chega tem que fazer a diferença levando consigo o nome de Jesus conselheiro Deus forte pai de eternidade príncipe da paz ele é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas ele é Deus ele é Deus tem gente que até tem vontade mas está preso está acorrentado no mundo espiritual você está entendendo a gente não vê com os olhos visíveis mas está preso espiritualmente um dia eu vi um camarada subindo a ladeira lá perto de casa e ele vinha assim ele estava tão embriagado que ele vinha caindo para um lado para o outro e Deus me deu num momento assim Deus me mostrou claramente se materializou e eu vi um morcego terrível assim agarrado em cima dele aquele demônio terrível e o Senhor falou comigo esse aí é escravo do inimigo e naquele momento mesmo de longe eu comecei a repreender Senhor liberta a vida deste homem transforma a vida deste homem muda a história deste homem para a glória do teu nome tem muita gente que está preso mas o Senhor vai desprender o Senhor vai quebrar as correntes o Senhor vai quebrar arrancar as algimas para a glória olha que o texto diz que ninguém podia amansar não Jesus é especialista em amansar quem é bravo Jesus é especialista em amansar quem é valente você está entendendo? é desse jeito é assim que Deus faz a Bíblia diz que na entrada triunfal de Jesus ele mandou buscar um jumentinho que nenhum homem havia montado nele quem conhece de jumento lá no nordeste sabe do que eu estou falando vai se aproximar de um jumento que nunca foi montado para você ver vai não vê a gente viajou para o nordeste eu vi um jumentinho que coisa linda Nicole pai para eu quero tirar foto do jumentinho disse é dois é dois parei porra mais linda um filhote de jumento era um filhote e a gente se aproximou né e eu fui logo se aproximando do jumentinho para tirar foto ele já já queria me pegar eu já falei rapaz aparece se engana só é pequeno mas é valente imagina um jumento adulto que nenhum homem montou o senhor mandou dois servos buscar e disse é eu que estou pedindo depois eu devolvo é só para fazer uma missão aqui o texto lá diz nenhum homem tinha montado naquele jumento Jesus montou nele e foi uma beleza ele nem reclamou você está entendendo? assim Deus faz também na vida do homem e da mulher que é valente que é brabo Deus amansa faz dele faz dela o homem na presença de Deus calmo paciente moderado que chega para resolver o problema e não para criar o problema que chega e diz calma bem vai dar tudo certo a luta nós vamos vencer nós vamos atravessar esta crise este momento difícil é juntos é de mãos dadas você está entendendo? é assim que Deus faz com sua maneira com sua lógica de trabalhar então aquele homem vivia uma situação terrível e Jesus chegou para resolver o problema para colocar um ponto final naquele sofrimento quando Jesus perguntou para eles e clamando ou para ele clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo conjura-te por Deus que não me atormentes porque ele dizia sai deste homem espírito irmão observa que quando Jesus chegou o camarada correu até Jesus possesso Jesus não entrevistou ele Jesus não perguntou o que você está fazendo na vida dele você está não Jesus não ficou entrevistando ele não ele mesmo declarou porque Jesus dizia sai deste homem espírito Jesus só fez uma pergunta para ele e essa pergunta aqui não era para mostrar para o demônio o seu grau de poder mas para mostrar para os seus discípulos o que realmente existia do outro e o que que existia legiões qual é o teu nome e lhe respondeu dizendo legião é o meu nome porque somos muitos 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 não era pouco não legiões de demônios escravizando a vida daquele homem ainda fez um pedido ao senhor que permitisse que eles entrassem naquela manada de corpos de porcos que estava passando por ali e Jesus deu a ordem eles saíram do corpo do homem entraram nos porcos caíram do despenhadeiro abaixo mas aquele homem ficou liberto para a glória de Deus no versículo 17 já estou terminando no versículo 17 a bíblia diz que o homem já liberto livre daquela tormenta daquela escravidão ele começou a rogar dizendo a Jesus rogando-lhe disse rogando-lhe para que o deixasse versículo de número 18 para que o deixasse ir com ele não entendi ele liberta estava dizendo senhor permita-me que eu vá juntamente com o senhor para onde você estiver indo eu deixei eu ir também mas Jesus não lhe permitiu mas Jesus deu uma ordem a ele dizendo vai para tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o senhor fez como teve misericórdia de aí no versículo 20 o que aconteceu e ele foi irmão obedeceu a ordem do senhor e ele foi e começou a anunciar em decápolis quão grandes coisas Jesus fizera e todos se marar é assim que Deus vai fazer na vida de muita gente você está entendendo que está preso que está escravizado está vivendo uma vida de perca de derrota somente de prejuízo Deus vai mudar a vida de pessoas nesta noite e vai ser notícia no meio da família vai ser notícia no meio dos amigos vai ser notícia na cidade onde você mora muita gente vai olhar para você vai olhar para ele vai olhar para ela e vai dizer é ele sim é ele é ela sim é ela olha o que Deus fez na vida dele olha o que Deus fez na vida dela é Deus que faz essas coisas aleluia aleluia um dia eu encontrei-me com um amigo que estudou comigo na época no caique na época da quinta série e ele olhou para mim e disse rapaz não acredito eu disse acredite é de rapaz é tu mesmo é eu mesmo rapaz que coisa linda que Deus faz eu falei pois ele falou rapaz eu tinha medo de tu e ele irmão na época ele confiava em mim mexia com os caras e confiava em mim ele falou tu lembra daquela época que eu confiava em tu eu falei lembro lembro pois é mas rapaz mas Deus mudou tua vida viu tu era terrível irmão irmão tem que refletir em quem está lá fora do outro lado olhar e dizer rapaz Deus mudou a vida deste homem Deus mudou a vida desta mulher e aqueles que ninguém dá nada e as pessoas olham e dizem isso aí não vale nada isso aí jamais vai ser um crente jamais vai ser é esses que Deus olha e diz é esse que eu quero é essa que eu quero para fazer milagre acontecer porque ninguém podia amansar aquele homem mas Jesus chegou para amansar e Deus vai chegar para amansar muita gente para fazê-lo uma nova criatura na presença de Deus em outras palavras muralhas vão cair por terra eu finalizo aqui na grande humildade com toda a simplicidade para lhe explicar agora você está entendendo porque que a situação deu uma uma prensada porque que a luta aumentou porque que o problema se apresentou porque a tempestade se levantou está entendendo agora nada acontece por acaso não é coincidência é propósito de Deus são muralhas que estão se levantando para tentar te impedir de chegar do outro mas nesta noite essas muralhas vão se coloque de pé se coloque de pé não desista de lutar não desista da tua chamada da tua comunhão com Deus não desista dos teus sonhos dos teus projetos não desista da tua família ainda que a história pareça que acabou que não tem mais jeito quem está escrevendo a minha e a tua história é Deus ainda não acaba acabou acabou tem gente que está dizendo assim pastor Hinaldo pastor Francisco eu quero é descanso já lutei demais esse negócio de servir a Deus é muito cansativo a gente enfrenta tanta luta sabia irmão que crente até para descansar dá trabalho parece que quanto mais o crente quer descansar em questão da obra o senhor olha e diz assim meu filho eu não vou deixar tu descansar não quem está me ouvindo diga amém um dia um pastor pegou e falou assim para a esposa vamos tirar as férias e vamos para a beira da praia e eu vou desligar os telefones não quero contato com ninguém eu quero é des aí ele foi chegou lá eles reservaram uma pousada na beira da praia e lá tinha logo uma rede na varanda em São Nara Terezinha ele deitou lá na rede ficou sossegado pensando aqui ninguém vai me encontrar camiseta esporte né bermuda ficou lá bem sossegado e Deus tem suas formas Deus sempre usa alguém né aí passou um menino um garoto correndo olhou assim acerca assim um portãozinho aberto né aí um menino correu assim chegou perto eu posso ir aí ele disse pode o menino olhou assim para ele e disse tu tem jeito de crente tu tem cara de crente tu é crente ele disse sou rapaz tu tem jeito de pregador de pastor eu sou pastor quem te contou ele falou não parece aí o menino tchau foi-se embora passou umas horas chega um homem lá na cerca chamando posso falar com o senhor ele disse pode aí o camarada entrou disse ô meu querido parra do senhor ele disse parra do senhor é porque eu sou pastor de uma igreja aqui pertinho e o pregador faltou aí eu vim aqui para combinar com você para você pregar lá hoje à noite ele olhou para a esposa dele assim meio que pensando a minha esposa que foi contar como é que tu sabia que eu estava aqui ele disse não foi um menino chegou para mim lá eu estava conversando com o irmão chegou lá e falou rapaz tem um pastor ali que é um homem de Deus viu está de férias aí está disponível é só ir lá e chamar Deus sempre usa alguém não tem jeito não tem como fugir não tem como escapar até quando a gente descansa é como aquele ditado humano e popular enquanto descansa carrega crente é assim enquanto descansa ainda fala de Jesus prega a palavra ora pelos enfermos anuncia a Cristo para que vidas sejam transformadas e libertadas para a glória do seu nome eu quero perguntar nessa noite tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus o Senhor está te convidando nessa noite para entrar com ele na embarcação e atravessar para o outro lado porque para atravessar eu não quero nem ir lá do outro lado mas tem que ir porque tu veio para o lado de cá mas tem gente que ainda ficou do lado de lá e Deus quer usar você para ir buscar quem está do lado de lá para trazer para o lado de cá tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus que reconhece que da maneira que está não pode e não dá para continuar que é permitir que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida perdoa os seus pecados e saia as suas feridas nessa noite se tiver alguém aqui no templo vem aqui na frente se tiver alguém em casa sendo alcançado pela palavra escreve aí quer voltar para Jesus fazer aliança com ele escreva aí nos comentários hoje eu estou voltando para Jesus não importa o que aconteceu não importa o que você cometeu não importa os seus erros seus pecados suas falhas suas transgressões Deus quer fazer de você um novo homem uma nova mulher e escrever uma nova história na sua vida para a glória do seu nome tem alguém nessa noite todos estão firmados com Jesus glória a Deus aleluia amém ok irmãos a irmã Aline quer reconciliar com o Senhor sabia que tem muita gente na igreja que precisa fazer o mesmo isso é uma questão de conscientização de nós mesmos cada um de nós o que Jesus disse? examina-se o homem a si mesmo cada um de nós é que fazemos o alto eu preciso de um novo recomeço isso move o coração de Deus milagres acontecem o nome dele é glorificado tem mais alguém nessa noite? ainda dá tempo de você vir estenda as mãos vamos orar pela irmã Aline enquanto eu estiver orando você ainda tem a oportunidade de vir Senhor Deus e Pai aqui está tua filha diante da tua presença porque reconhece que precisa ó Pai de um novo momento de uma nova história na tua presença muda a história da tua filha Senhor renova as forças dela porque ela é o instrumento que o Senhor vai usar utilizar abençoar para trazer os que estão do outro lado Senhor ser com a tua filha nessa noite cobre ela com o teu poder e com a tua presença traz o renovo espiritual assim nós te pedimos ó Pai ela está neste momento reconciliando confirmando a aliança dela com o Senhor e nós se alegramos nessa noite e ministramos vitória e o novo tempo em o nome do Senhor Jesus amém e amém Deus abençoe a irmã Aline Deus é contigo o sonor Ana Cláudia vai dar um abraço aí na irmã Aline glória a Deus meus irmãos guarde esta palavra no teu coração e uma vez guardando a coloque em prática porque não podemos ser apenas ouvintes mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus e um abraço 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 Amém. 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 Amém.